Bolsonaro ainda é a melhor opção, mesmo se alinhando com o cara que foi preso no Mensalão? Veja, você se alinhar com o cara que foi preso no Mensalão é uma coisa, você ser governado com a quadrilha... Eu queria agora saber a opinião de vocês sobre o Valdemar da Costa Neto que foi preso no Mensalão, o que vocês acham dele? Aí você já quer correlacionar com o Bolsonaro, né? É, clica no partido do Valdemar, viu? Não, foi agora, mas não foi, não defendo o Valdemar, ele queria estar preso, não queria Não é o caso do Valdemar, mas ele foi preso junto com o Júlio Aguirre, os dois saíram juntos da prisão, por causa do Mensalão Veja, eu acho que você está querendo fazer uma comparação meio difícil e meio apesada Eu também discordo de ter soltado o Lula, o maior bandido da base, o maior bandido da base na terra Eu também discordo, ele devia estar preso hoje o Lula e o Valdemar também O que o senhor acha dos ministérios do Bolsonaro? Tem ministros técnicos do governo hoje? Totalmente, totalmente técnicos Então, por que o Pazuello ficou tanto tempo como ministro? Por que o Pazuello ficou tanto tempo? Sim Nomeia ministros técnicos, estrutura, saúde, educação? Sim E por que o Pazuello ficou tanto tempo no ministério? Bom, aí isso é uma coisa que forja de entendimento do público normal Porque ele não é médico, tá? Obrigado Por que o Pazuello ficou tanto tempo como ministro? Olha, essa pergunta eu já não vou te responder não, tá? Porque ele não ficou tanto tempo Foi quase um ano como ministro E daí? É bastante tempo? Não, não é bastante tempo E ele não é médico, não é enfermeiro, não trabalha com saúde? Sim, mas sabe que tem muitas coisas que os médicos, eles não precisam ter nada, vamos dizer, comprovado pela medicina Não precisa ter, tá? Tá bom Você, uma hortelã, você vai fazer um chá na hortelã Lá tem a vitamina C Pergunta se um médico te receita você fazer isso daí O que você achou do Elon Musk ter comprado o Twitter? A jogada política, né? A jogada política aí pra querer abafar os membros do mundo aí A classe da água A falta de gente Olha, ele defende a bandeira da liberdade de expressão E eu acho que ele fez já pensando nisso E você é a favor dessa bandeira? Liberdade de expressão? Sim Sim, sem liberdade você não vive? Com certeza, eu concordo E o deputado que defende o Aicinho, que você é a favor? Repede Eu não vivi na época do Aicinho E aí E aí E aí E aí